Sobremesa do Dodô, não tem como segurar não, filho Como é que é o nome disso aqui, filho? Essa sobremesa é típica peruana, chama Alô Criolo Que é uma sobremesa espuma de milho rosto do Peru Com sorvete e uma formiguinha da Amazônia Amazônia Aqui na performance Depois do jogo de ontem, meu filho Mais um dia de luta Olha Foi sofrido, mas estamos aqui já, irmão Ninguém vê isso, né? Tentar, ninguém vê isso, né? O amigo Valdeci Como vai? Que honra ter você aqui em casa Olha a turma toda Meu amigão Gente, olha quem eu estou recebendo aqui em casa Rancho Português Dos meus restaurantes preferidos de São Paulo Obrigado, obrigado Então o nome do bacalhau da nata Que vocês já deviam botar meu nome lá Bacalhau com natas Que é o bacalhau Wesley Safadão, né? Tem que ser assim, cara É, 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 é Gente, quem comer esse bacalhau na nata Vocês lembram de mim Que é o meu preferido Muito top E hoje vai ter um jantar Mais do que especial E pra ficar mais lindo ainda Um rancho português com a gente hoje É nóis Filha Você reparou que o papai está sem barba? O quê? O papai tirou a barba O papai? Corre, Dini Você reparou que o papai tirou a barba? Não Porque a mamãe gosta quando eu estou sem barba Como depois de meia-noite é o aniversário da mamãe O papai tirou pra ela Entendeu? Tipo de presente Mas, papai, está meio que espinho, sabe? Ô, meu Deus Ela e a mãe dela Dizem que eu espinho é demais Minha barba Mas eu tirei o máximo que eu conseguia Sim, mas estava melhor o cabelo Porque eu estou sem pressa o barba Mas eu tirei o máximo que eu consegui Ó, como espinho Ó, Dê Tá vendo? Nem espinha Meu cabelo é espinho Nem espinha Espinha sim, é que não é com espinho Dê um beijo bem aqui Olha aí Saca como é o nome disso, né? O quê? H H H, tá com H H Galerinha, esse queijo aqui também Sou apaixonado Dona Tiane também gostou desse queijinho Bacalhauzinho Eita, nós Se alguém for no Rancho Português Peça esse queijo É o queijo Serra da Estrela Serra da Estrela E agora Provas de roupa Que nós temos Né, Aninha? Opa, bebê Peguei no... Meu povo Cês não têm noção É viciante Só são duas por dia, viu? Bonitona Olha a situação aqui do pote Isso aqui É equipe Que não me deixa Ontem lá no carro Rebeca, Marina Todo mundo Pensando que é bombom Que pode comer Várias durante o dia Não é, meu povo Isso aqui é viciante Eu tô assim Ai, apaixonada Por essas gominhas São docinhas, sabe? Toda hora a gente fica Querem estar Com uma na boca Todo mundo tá me pedindo O link Que foi sucesso Muito feliz Com o lançamento Eu vou compartilhar aqui o link Pra você adquirir a sua E entender Essa delícia Que é o tratamento Com Reviva Re Oi Bundinhas Já deu bundinhas Hoje De bundinhas Bundinhas correria Bundinhas Bundinhas correria Bom Bom Bundinhas correria Bundinhas Bundinhas correria Bom O que é o Correio? O que é o Correio? O Correio? O Correio? O Correio? Bom dia, Correio. Bom dia, Correio. Bom dia pra vocês na Correio. Já estou na Correio também. Eu... Coloquei os trapalhões pra fazer um evento. Os abestados estão lá em casa pra Tiro House. Primeiro evento deles. Chegaram atrasados, mas perdi o voo. Olha a cara do moço. Gostoso. Gostoso. Ponte. Gostoso. Os bafos da ponte pra quê? Tirou a máscara, carnição, avião todo. Bota o local, mas ressenti, bota. Então... Vou mostrar pra vocês os trapalhões. Os pneus furou do carro que eu mandei pegar eles. Teve que pegar o homem. Os homens são rasalados, meu Deus. Deus abençoe a gente. Deus abençoe a gente. Estourou os dois pneus, ó. Já tem uns três carros aqui, ó. Olha aí, ó. Estourou os dois, os dois. Um buraco enorme. Outro carro tá ali, ó. Teve um que acabou de sair daqui. Tava no reboco aqui, ó. O carro já, já tá no Uber aqui, ó. Tá no Uber. Tava 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 no Uber. Vocês estão indo embora já? Mal chegaram? Não é por aqui não? Hã? Não é por aqui não. O que é isso? Estão indo embora, não chegaram Estão voltando para Paraíba Cadê um ou não? Eu não estava nem conhecendo Cadê um ou não? Eu vim com a massinha Massinha correria Os caras já estão indo embora Chegaram, estão indo para Paraíba Não agradaram não? É frio demais E esse agarrando um no outro? Para não se perder Para não se perder Olha, dois paraíba um agarrado no outro Para não se perder para o portão do embarque Meu pai Está perdido, miséria? Vamos embora, vamos Vai, vai-te embora aí Voltou para a Bahia? Está voltando para a Bahia? Uau, esqueça Está bomboneário Estou chegando Ei, rapaz, tem que apresentar a passagem Estou apresentando a passagem ali Vão Que novo Partiu 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 E a musiquinha é Tarararararara E a musiquinha é Ela só furerá E ela só formou pra dormir, o povo é rápido viu, tu pode dormir muito não, rapaz, tá chegando, eu não posso nem mais dormir, vai, não, chegando aqui, olha, Circo do Palhaço Biriba, está aqui, Balneário Camboriú, viu, só pra avisar a todos que venha o Circo, Valoriza Articense, Circo do Palhaço Biriba, que tá perto do Balarote aqui, ó, vem pra cá, ei, o rapaz tá fazendo uma pergunta ali pra ti, o que foi? Marcinha, Marcinha quer saber, o pessoal batia muito na tua cara quando era pequeno, quer pergunta? se quiser responder o pessoal de casa vai ver, olha a Vitor dele pela lá de Meiral, olha, o tamanho, Vitor é teu pai, olha daí, respeita Marcinha correria, ai, chum pra uma banana, vai pro chum pra uma banana, tá me ouvindo, 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 tá me ouv E aí E aí E aí E aí E aí E aí Carol, o jeito que se veste, ó, ó, ó É diferente, o nome disso é o quê? É vergonha na cara Hahahaha Oh boy, tudo 25 anos de carreira Porque se passar por um papel desse Porque você é o meu tiruco anísio Mas olha quem tá na frente Quem tá na frente Que foi, pai? Que foi, pai? Você tá errado Tu vai na frente, porque quem tem que ir na frente É o cara É o cara E daí, pai, eu também sou ativo Faça isso com o Gugu da Catingueira Faz isso com o Gugu da Catingueira Vem a Gugu da Catingueira Manda ele vir, vem a Gugu da Catingueira Faça isso com o Gugu da Catingueira Faça isso com o Gugu da Catingueira Faça isso com o Gugu da Catingueira Vem a Gugu da Catingueira Faça isso Você faz com ele porque ele é humilde Ele ainda tá no banco pra dentro Você vai na mala O Gugu da Catingueira Rapaz, tu acha que... Ninguém anda no banco da frente No carro de Gugu Quem é Gugu da Catingueira? Eu nem conheço Não conhece não? Esse vídeo vai chegar lá, viu? Sim Ele aí dando um trato aqui no Visu Figuezinho vai dar um tratozinho Vai dar um trato Tamo chegando aqui Fala, vai! Fala! Fala, vai! Vai! Vota ele bem! Fala, blá! Fala! 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 Mãe! Vai cortar! Vai! Tem gente grande! vai ficar bonitinho que nem gente grande que nem gente grande que nem gente grande é o menino de papai é o menino de papai é o menino é o menino bonitinho olha a caretinha que papai faz é o menino aqui é self-sense de cabelo self-sense aqui a pessoa chega, ela mesmo corta o cabelo dela porque ela é desenrolada ele vai arrancar o couro o cabelo não é o couro, tá tudo vermelho o que ele tá arrancando é o couro não é os cabelos não self-sense aqui de cabelo tem que respeitar self-sense de corte aí ele olha pra um espelho que é pra refletir é o que é isso aqui ninguém bota o que é o não tem que botar água tá com o que é o que é o não, não, não bota o creme com contas duplas tá com contas duplas tem errado, tem errado Não puxi não. Não puxi não. Ele puxou? Puxou o quechinho, como é? Ele puxou... Aí, aí, aí! O que que é acontecendo, Fabinho aí? Vou chorar disso aí. Fique caldo! Vixe, maridinho, vai... Fala-me de Deus, você vai amassar a cabeça do cara, rapaz. Faça a cabeça. Bota aí, filho! Cabeça. Fique caldo! Fique caldo! Fique caldo! Fique caldo! Ei, ei, vai devagar. Fique quieto! Ei, meu irmão, peraí! Rapaz, fique quieto! Ô, você tá com o tesouro na mão! Fique quieto! Se ele... Se ele... É só o que eu tenho na minha vida. Se ele errar aí, eu... Tem o que mais da minha vida? É, realmente é só o que você tem. Porque aqui, meu filho, já foi. Ó, ó, ó. E você passando uma gileta... Que porra é essa? Eita! Fique quieto, rapaz! Ei, ele tá com o negócio na mão. Não é melhor ficar quieto. Que se não fura. Fique quieto! Ai, dá pra pensar... Fique quieto! O cara teimoço, rapaz! Ai! Fique quieto! Que coisa linda em Balneário Camboriú. O arco-íris. Olha, olha. Tem que respeitar. A gente traz o arco-íris pra Balneário Camboriú. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Tá vendo o que a gente traz pra cá, Pique? Tá vendo? Alegria! Fique quieto! Fique quieto! Tá fazendo o que aí? Um degradê. Hã? Um degradê. O que tá fazendo é ele? Degradê em quê? É um degradê. Na verdade, eu tô fazendo aqui um degradê de cima para baixo. Você percebe que eu estou fazendo aqui um navalhado. Vou descer camada sobre camada. Usei aqui um pente três, dois, um, um e meio. Valeu, irmão. Fechando. Caramba, você é muito bom. Você é barbeiro, né? É, senhor. Eu sou literalmente barbeiro. Eu só fico primeiro na hora da navalha. Na hora da navalha, ele cobra a gente, cara. E pede pra pegar na carteira. É, mas dá só um traçado, né? Não, mas acho que ele errou aqui. Tu errou aqui. Bota aqui certo. É, mano, dá só um traçado. Tô te mandando de gargamel, né? Bora, Fó Pé Fó. Tá dando certo, Fó Pé Fó. Eita, papai. Tava na pose. Oh! Chama no zoom, dá um close. Pode respirar, Tiro. Eu já tô pronto aqui, né, pai? Já tô pronto, né, pai? Pro evento, né, pai? Meus meninos também já estão prontos, né, pai? Os meninos, pai, tá aí. Puta que pá. Os inimigos da moda. Eles. Os inimigos da moda. Os inimigos da moda. Os inimigos da moda. Chama. Chama. Ai, falta só o pig agora, meu Deus. Só o pig agora. Quero ver como vai vir o pig nessa marmota. Partiu. Bora. É nóis. Cadê o pig? Só falta ele, atrasado como sempre. Oi. Ei. Podcast. É. Agora. Vamos, podcast. na cura. Estoula fora Sound. Tz-q. 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 Stick y hold, stick y hold, stick y hold Chama, chama Podcast stick y hold, chama Podcast stick y hold Partiu, podcast stick y hold Partiu, partiu Cadê ele, cadê ele? Mila, mila Vem ir lá Vaga aí, ó Bora, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Sai, meu amigo, saia Vem cá Cê chegou agora, quer sentar na janela? Ah, é assim, mano, não. Ele é cheio de moral. Vai no volante, vai no volante. Vai no volante, aí não bota ele. As pernas dele não alcançam, não. Vai na baixa, não. É doido, hein? Vou bater o carro, vou bater o carro. Ei, 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 ei. Ei, sai, então sai. Tu chega atrasado ainda quer? Tu chega atrasado ainda quer? Vai na mala. Vai na mala, chegou atrasado. Não faça a caneta, não. Quando tu fala com ele, não faça essas canetas, não. Quando você estiver dormindo, ó. Vou lhe sufocar, saquei de madrugada. Você vai. Faça agora. Faça agora. Faça agora. Vem pra cá. Tu não tem nem tamanho. Tu não tem nem tamanho. O quê? Não, não vou mais não, não vou mais não. Vamos lá, vamos lá. Você vai aqui, rapaz. Vai, vai, deixa ele na frente. Não tem nem tamanho. Tá bom, tá bom. Tá bom, deixa ele na frente. Deixa ele, tá bom. Ela vai pegar parado no carro, ele é doido. Ele vai ganhando grito, vai aqui lascar. Vai ganhando grito, hein? É, agilizei sim. Ele tá vindo, não é mais não. Ele quer ir na frente. Eu não ganho o carro, não foi? É. Você não ganha no carro, não. Ei, sei, 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 sei. Você ganha na peura. Você ganha outra coisa. Como é ele? Ele ganha na peura. Não grita que ele não ganha, não. Vai, vai no poste. Vai, vai no poste. Vai no poste. Vai de poste. Vai no poste. Tá, vai, vai, vai. Te espero lá, vai. Menini. Menini, menini. Menini, você tem que ir atrás. Menini, calma, menini. Tem que ir atrás. Cadê o bebê com o porto? Cadê o bebê com o porto? Cadê o bebê com o porto? Ei, ei, ei. Você tá louco? O louco, ele faz isso. Você vai ser no carro. Calma, ele vai lá. Segura lá. Segura o menino lá. Não chama ele do menino, não. Que ele é o rapazão. Não chama ele. 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 Agora tá bom a brincadeira. Desce. Aqui, ó. Em frente a van. Esqueça tudo. A galera tá alegreira. A Liga da Justiça tá toda aqui, olha. A Liga da Justiça tá toda aí. É o podcast. Mulher maravilha. Homem da aranha. Chapolin. Até Chapolin tá aí. Tá bom. Os aranhas. Olha, olha, olha. Olha ele lá. É aqui o podcast. Bora. Chegamos. Chama. Olha o drone. 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 Todo mundo olhando pro drone. Todo mundo olhando pro drone. Aê. Olha o drone. Vamos ver as imagens do drone agora. Vamos ver as imagens do drone. Olha o drone. Vamos ver as imagens do 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 drone. Obrigado.